Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Começaram a participar. Queridos, a gente segue aqui na nossa classe aqui de Deus e a tecnologia e a gente gosta de trazer surpresas a cada domingo, tentando fazer temas aí relevantes e professores diferentes e hoje não é diferente. Quem sabe aqui o que é um nerd? Levanta a mão. O que é um nerd? Né? Vocês sabem o que é nerd? Esse menino atrás de mim é um nerd, por exemplo. Ele é o meu nerd favorito, inclusive. Matheus, meu nerd favorito. O nerd, ele é aquele menino que estudou mais do que os outros. Ele gostava de livro. Uns gostavam de jogar bola, ele gostava de livro. O nerd, ele pega um celular seu e ele faz um foguete com ele. O nerd, ele tem uma habilidade tecnológica. O negócio dele é isso. Ele sabe todos os nomes de super-heróis que passam, da Marvel, da DC Comics. Esse trem de Homem-Aranha aqui, ele deve ter pensado. Luciano contou errado a história. O que é ele é que sabe. É o nerd que sabe disso. Ele tem os bonequinhos lá. Tem? Amém? Deve ter os bonequinhos lá. O Matheus é nerd. E como a gente veio pensando aqui em Deus e tecnologia e celular e esse mundo digital. A hora que a gente foi ali exaurindo o livro, a gente queria dar exemplos práticos para vocês. Gente que vive mergulhado nisso. Quem melhor do que um nerd? Está aqui o nosso nerd. Nós trouxemos um nerd para dar aula para a gente aqui hoje. E aí desafiei o Matheus, ele como um bom nerd. Falou, você está doido? O meu negócio é atrás da tela. Eu fico ali, olha, tanto que ele trouxe o computador dele. Mas ele orou. Primeiro ele deu aquela baqueada, orou. Crente, Matheus é crente. Falou, eu topo, Carlinhos. E ele está aqui para dar uma aula para a gente. Está bom? A melhor aula que vocês vão ter da vida. De todo o curso. Que era para facilitar para ele, né? A melhor aula. Exemplos práticos. A vida dele, mergulhado no mundo digital. Ele depende disso. É a vida dele. Ele trabalha com isso. Ele não é só um garoto, né? Ele já é um homem. Ele está querendo casar. Levanta a mão à noiva. Amém, Jesus? Ele é um homem. E ele vive disso. A vida dele é isso. A gente, então, desafiou o Matheus para dar essa aula para vocês. Nós vamos orar aqui para preparar o coração dele e o nosso para a gente ter essa aula abençoada. Amém, queridos? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por todo o mundo digital, por toda a sabedoria e por toda a tecnologia que o Senhor fez chegar às nossas mãos. É esse computador aqui do Matheus, é esse microfone, são as nossas caixas de sons, nossos alto-falantes, a cadeira em que estamos sentados. Tudo muito tecnológico, Deus. Roupa que vestimos. E a gente quer te louvar por todo o detalhe, de toda a tecnologia que o Senhor tem presenteado para a gente, para a gente fazer o melhor uso. E esse é o nosso desafio, Deus, nessa sala, tentar aqui, com lente das escrituras, tentar discernir o nosso tempo, o mundo digital e trazer aplicações práticas para como que a gente vive nessa realidade, que é virtual, mas é muito real nas nossas vidas. Todo mundo aqui, Deus, tem um celular. Que o Senhor use, então, a vida do Matheus. prepare os nossos corações para que alguma coisa boa aconteça com a gente a partir desse tema. E a gente sai daqui transformado. Não basta ouvir uma pregação instigante, como ouvimos, a gente quer mais. A gente precisa de mais da Tua parte. Então, fala com a gente, através da vida do Matheus. É nossa oração, nosso pedido sincero, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. É um grande desafio estar aqui, à frente. Quando o Carlitos me chamou, eu fui falar com o Jonathan, aqui da igreja, meu amigo, de longa data. Eu falei assim, então, você não sabe o que o Carlitos está fazendo, a doideira que ele está fazendo aqui. Você avisa ou eu aviso para ele que dos pecadores eu sou o maior. Mas, no nosso primeiro momento, a gente sempre quer dizer não para esse tipo de oportunidade. Mas, Deus morreu no meu coração. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês e que Deus tenha misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim ao preparar essa aula. Eu compartilhei com a minha namorada, fui falando com ela, o tanto que eu estava nervoso com isso. E preparando durante a semana, na correria da semana, tive que preparar muitas vezes de madrugada, coisas dessa aula. Então, que Deus tenha realmente misericórdia de nós. Para começar, eu gostaria de dizer um pouquinho de mim mesmo, porque eu creio que o Carlitos me chamou para dar essa aula. No caso, eu, desde pequeno, mexo muito com tecnologia. Desde pequeno, nasci com o Super Nintendo em casa. Então, já é meu hobby favorito. Já videogame, jogo muito. E eu lembro, até hoje, quando meu pai chegou com aquele trambolho em casa. Acho que os mais antigos vão lembrar que o PC antigo é aquele branco que chega e fica encardido em uma semana. E não tinha nem internet, eu ficava fuçando lá o computador e vendo como é que funcionava. Então, isso desde pequeno. Então, eu já tenho muito essa questão de ver tecnologia, querer pegar, querer mexer, querer ver como é que funciona. Então, Deus me salvou. Isso, no caso, seguiu com que eu tivesse um propósito nisso. Deus me chamou para abrir um canal no YouTube. Então, eu fiz um canal no YouTube para poder mexer com o que eu gosto. Tem gameplays lá e tudo mais. Mas, desde o início, o meu objetivo foi fazer um canal para que eu pudesse me aproximar de pessoas que fossem como eu. Eu conversei isso um pouco com o Carlitos um tempo atrás e acho que isso que despertou nele, foi assim que Deus despertou ele para me chamar para dar essa aula. No caso, irmãos, tem um ser, que sou eu, que fico enfurnado lá no meu quarto. Fico lá no meu computador. Eu trabalho com o computador, trabalho em casa, inclusive, desde antes da pandemia. Trabalho ali com tecnologia o tempo inteiro. Meu lazer é com tecnologia também, então, eu não saio do PC. Inclusive, isso era um problema lá em casa, porque meus pais me viam toda hora no PC e achavam que eu estava só brincando. Então, foi difícil para eles entenderem que eu também trabalhava no PC e, a partir dos meus primeiros salários, vamos dizer assim, eles começaram a ver, não, ele está fazendo alguma coisa, que não é só brincadeira. Então, a partir de então, tendo essa vocação e tendo esse tempo inteiro, eu comecei esse canal. E, depois de lançar já alguns vídeos, vários vídeos sobre várias coisas, já cobri alguns eventos famosos como a CCXP lá em São Paulo, que foi muito bacana. Mas eu lancei um vídeo, Deus tocou o meu coração, eu lancei um vídeo sobre um jogo chamado Bound, que é um jogo que é bem desconhecido, na verdade, mas é um jogo que tem uma narrativa muito forte em cima do perdão. Então, o próprio título do vídeo é Bound, um jogo sobre perdão. E, nesse vídeo, eu faço justamente uma analogia de tudo aquilo que o jogo traz, de toda a narrativa que o jogo traz com o perdão que nós recebemos do nosso Deus. Eu faço até um paralelo também com a própria história de José, que perdoou também os seus irmãos. Então, é um vídeo que até circulou um tempo, quando eu lancei na igreja, eu mandei para o também, quando a gente estava conversando sobre esse assunto. Então, algumas pessoas viram esse vídeo e eu pretendo fazer mais, tenho que aperfeiçoar mais nisso. Mas, eu acredito que foi daí que partiu essa iniciativa de falar sobre tecnologia. Eu, todos os dias, acho que de segunda a sexta, acho que fico mais ou menos de 10 a 11 horas no computador. Porque eu trabalho com isso, que nem eu falei, e tenho meu lazer também no computador. Então, mais ou menos, acho que é essa introdução que justifica o fato de eu estar aqui e o fato de que, assim como os irmãos, também fui salvo pelo Senhor. Deus me escolheu também e, graças a Deus, por isso. E eu criei um slide bem simples, até porque o projetor da nossa igreja não ajuda tanto. Mas, nesse primeiro slide, a gente tem quatro pontos. Eu fui meio na contramão do perpeteriano, não são três pontos, mas são quatro pontos que eu vou estar falando aqui com vocês, que é justamente sobre a vocação na tecnologia, que eu já comecei a introduzir aqui com vocês. Algumas dicas práticas para o nosso dia a dia, relacionado à tecnologia e à nossa fé. Aletas necessários e o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu, como na minha piquinez, nas minhas limitações, não pensei em um título legal assim para essa aula, falar assim, de um termo que já chame a atenção de vocês, então os irmãos depois me ajudem também. Não, acho que esse título aí vai ser legal para a sua aula. Depois vocês me ajudem, que a gente coloca lá no canal da igreja também. Então, seguindo, nós vamos abrir a palavra do Senhor aí no livro de Romanos 12. Nós vamos ler os versículos 4 a 8. Vou ler os irmãos e acompanham. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, esse texto é um texto onde Paulo escreve a Igreja de Romano sobre algo que eu acho que é muito lindo, que todos nós somos diferentes, todos nós temos nossos dons, temos as nossas características, e isso é um pouco do que eu já expus aqui para vocês. Nem todo mundo tem essa influência da tecnologia, mas eu creio que tudo que eu vou trazer aqui para vocês cabe bem, porque é realmente de alguém que está inserido muito na tecnologia todos os dias, eu tenho que tomar cuidado para não ser engolido pela tecnologia. Então, eu acho que é um pouco por aí nesse sentido de a gente reconhecer entre nós essas pessoas que têm esse dom. Às vezes você tem esse dom na tecnologia e não está usando aqui na Igreja, tem espaço para isso. Inclusive, eu coordeno a parte aqui do canal do YouTube da Igreja, para quem não sabia, e estamos abertos aí para ajudar, se você quiser aprender. Então, tem um chamado para isso também, tem uma grande importância. E eu vou falar um pouquinho agora aqui para vocês, justamente sobre essa questão, ser cristão versus tecnologia versus ansiedade. No caso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que esse é um aspecto também que a gente vê muito falando por aí. Muitas pessoas falam, eu sou muito ansioso, ansiedade que tem atingido as pessoas, a depressão também, mas a gente ouve muito falar sobre ansiedade e acho que muitos se reconhecem como uma pessoa ansiosa. E a própria ansiedade, ela vem sendo muito estimulada por essa questão de mexermos com tecnologia o tempo inteiro, o celular, como falado aqui em muitas aulas, é quase uma extensão do nosso corpo. Já é uma ciência que identifica realmente assim, que realmente identifica o celular como uma extensão do nosso corpo. Então, a gente está totalmente dependente disso aqui. E isso causa uma ansiedade muito grande na gente. Então, eu como cristão e como alguém que é chamado para poder atuar na tecnologia, atuo nisso, eu tenho que tomar um cuidado redobrado. Eu acho que também é um dos motivos que eu fui chamado para cá, porque eu estava falando com o Carlitos ontem, que eu acho que é porque eu estou lá na faixa de Gaza desse assunto. Porque eu já acordo tendo que mexer ali no computador e todos os dias estou ali recebendo recados do meu chefe, ao mesmo tempo que eu estou recebendo notícias da família através do grupo do WhatsApp, ao mesmo tempo que tem notícias rolando no mundo inteiro e eu vou recebendo aquilo ali tudo ao mesmo tempo. Então, tudo isso é uma bomba de ansiedade no nosso coração. Então, às vezes você também não está inserido tanto nesse meio tecnológico, mas você também está lá fora, à mercê disso. Todos os dias você vai para o seu trabalho e você recebe essa bomba de ansiedade. Por isso que todas as aulas que foram dadas foram maravilhosas, inclusive. Se tiveram ótimos professores, hoje vocês têm eu. Mas é muito interessante a gente perceber isso, você reconhecer o quanto a tecnologia tem influenciado na sua vida. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa classe, você perceber isso. Não basta a gente intelectualmente reconhecer aqui nesse momento que a tecnologia é realmente é algo importante, é realmente algo que vem atingindo a gente, mas se você não pensar no seu particular em relação a isso. Então, a gente vai aqui no... Vamos ler aqui agora o texto de 1 Pedro. E se eu me atrapalhar aqui um pouco, tá, gente? Vocês me perdoem. Aqui nos pontos. 1 Pedro 5, nós vamos ler os versículos 6 e 7. E diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqui nós vemos que Pedro fala justamente disso. A nossa ansiedade, a ansiedade não é de hoje. A ansiedade já é desde ontem. O ser humano é ansioso. O ser humano tem as suas ansiedades desde essa época. Não é através de hoje. Talvez hoje esteja um pouco mais evidente justamente pelas tecnologias que nós usamos e por essa comunicação tão grande que nós temos hoje. mas nós somos seres ansiosos desde antes. Então, nós já temos orientação aqui de Pedro em relação a isso. Nós devemos, então, nos humilhar diante do Senhor, diante da mão poderosa dele. Nós devemos estar juntos com eles. Então, eu queria conversar um pouco com vocês. Agora, em relação a algumas dicas realmente práticas, como o Calides falou, para eu trazer, eu acho que todas as aulas anteriores são ótimas para a gente perceber realmente intelectualmente como a tecnologia tem nos transformado, como a tecnologia transformou realmente o nosso mundo, transformou a nossa sociedade, o nosso jeito de lidar uns com os outros. Mas agora vamos cavar talvez um pouco mais fundo e vamos ver individualmente agora algumas dicas que eu vou falar para vocês e um pouco do meu dia a dia em relação a isso. A primeira dica é um pouco chovendo molhado. Mas é algo que é muito importante. A gente viu aqui na pregação do Luciano agora que o Luciano, os pastores, os líderes, eles convivem conosco. Então, olha o que ele identificou, gente. Ele identificou que nós não estamos tendo vida devocional, misericórdia. Nós não estamos buscando o Senhor durante a semana. Gente, o que é pregado aqui não é brincadeira. O que é pregado aqui não é brincadeira. Não é para a gente chegar em casa e depois pensar só em vir no domingo que vem. Individualmente nós temos que buscar o Senhor também. E esse é um aspecto da minha vida particularmente que me entristecia muito. Me entristecia muito porque eu já estou na igreja assim... Eu nasci lá em evangélico, eu não era aqui da nossa igreja. Eu comecei a frequentar aqui a partir de 2015. Mas eu sempre tive esse contato. Graças a Deus que ele me deu pais que me educaram no caminho do Senhor, já desde pequeno. Uma coisa que me entristecia muito é justamente esse aspecto da vida devocional. Porque é uma inconstância. É uma inconstância muito grande nesse aspecto. Então, eu não sei. Talvez muitos dos irmãos se identifiquem. Eu buscava... A gente se enche aqui na igreja. Deus toca o nosso coração e a gente começa a buscar o Senhor todos os dias. Começa a ler a palavra e tudo mais. E orar durante algumas semanas, alguns meses. Mas chega em determinado momento aí eu ficava meses sem fazer isso. Ficava meses sem ler a palavra. Eu chegava assim... Engolido pela tecnologia. Engolido pelo meu dia a dia. Pelas minhas preocupações. Pelos espinhos que sufocam a palavra. Eu me via depois de dois meses. Três meses sem buscar o Senhor. Sem ter lido a Bíblia. Eu falava... Meu Deus. Misericórdia. Eu já estou há três meses sem ler a palavra do Senhor na minha casa. Então, talvez os irmãos se identifiquem com isso. Isso sempre me frustrou muito. Isso me entristecia. De um jeito até pecaminoso. Porque eu pensava assim... Não, eu não sirvo para ser cristão. Porque, gente, a verdade é a seguinte. Se nós não estamos tendo a vida devocional, nós não somos cristãos. É basicamente isso. Essa é a dura e grande verdade. Mas o que é a vida devocional? A vida devocional não basta nós lermos livros teológicos. Não basta nós lermos bons livros durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana. Livros que são bons de homens de Deus. Isso não é vida devocional. Se você está lendo um livro assim todos os dias, eu sinto muito te dizer que isso não é uma vida devocional. Se você simplesmente assiste pregações todos os dias no YouTube, sinto muito também, mas isso não é vida devocional. A vida devocional implica em termos um relacionamento com o Senhor. Isso implica naquele momento onde a palavra fala que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e temos um momento com ele. Essa questão de você entrar no quarto e fechar a porta, quer dizer que é você e o Senhor. É você e o Senhor e ninguém mais. Se você não está tendo um momento de você e o Senhor todos os dias, onde você coloca diante do Senhor as suas ansiedades, como acabamos de ler aqui no livro de Pedro. Se você não tem esse momento todos os dias, você não está sendo uma vida devocional. Então, eu sinto muito que você não está sendo um cristão, você não está exercendo a sua fé. E isso é algo gravíssimo. Algo gravíssimo da nossa parte, algo que realmente tem que entristecer nosso coração, tem que nos levar a mudar. Temos que mudar, gente. E isso é um aspecto relacionado com a tecnologia. Se você não tiver vida devocional, você vai ser engolido. Você vai ser engolido pela tecnologia, algum aspecto da tecnologia. Hoje, como eu falei, nós somos bombardeados todos os dias. Notícias, assuntos até de família, no WhatsApp e ali. E se você não tiver com a sua vida devocional em dia, você vai ser engolido. Não tem jeito. E eu vivi isso na prática. Esses meses que eu ficava sem buscar o Senhor, eu era engolido. Eu era engolido pela tecnologia. Quando eu vi, eu já tinha feito milhões de coisas no computador, milhões de jogado, visto um monte de filmes, etc. E quando eu vi, minha vida devocional estava jogada fora. Então, a vida devocional nos brinda quanto a isso. A vida devocional, sem ela, a gente não está se alimentando. Temos que pensar na nossa vida devocional, nessa nossa devoção diária ao Senhor, como realmente um alimento. Como realmente comida, roupa. Se você não está fazendo essas coisas, você está sendo um cristão desnudo. Todos os dias. Você não está comendo, você não está se alimentando. Então, obviamente, o que vai acontecer? Sua carne vai ficar aflorescida, todos os seus sentimentos humanos, pecaminosos vão ficar aflorescidos, você vai ser engolido pela tecnologia. Então, essa é a primeira dica e mais importante. Não adianta a gente falar de aspectos técnicos, de tecnologia, de tudo que ela implica na gente, se a gente não está tendo a vida devocional. Nós somos cristãos. Aqui não é uma palestra para vocês sobre tecnologia. Nós estamos aqui para buscar o nosso Senhor. Então, essa é a dica mais importante. É a dica mais importante. Não adianta eu falar tudo o que eu vou falar para vocês aqui, e expor para vocês se você não tiver vida devocional. Então, mais um chamado para que nós possamos ter uma vida devota ao Senhor todos os dias. Mais um chamado a isso. A verdade, a grande verdade, pessoal, que essa aula aqui de Deus e tecnologia é apenas uma estratégia dos nossos líderes, uma excelente estratégia dos nossos pastores para que a gente possa falar da palavra do Senhor, para que vocês possam ficar interessados e enxigados a buscar o Senhor. Essa é a grande verdade, mas a palavra do Senhor é atual, e a atualidade já está sendo pregada aqui todas as vezes. Essa é a grande verdade. Não é... Ah, não, agora tem uma EBD que realmente está falando da atualidade. Está falando da tecnologia. Não, já estava sendo falado. Mas isso aqui é apenas uma temática para que a gente possa se atentar a isso aqui. Então, dito isso, nós podemos prosseguir. Dito esse ponto mais importante, agora sim nós podemos prosseguir com a próxima dica, que é desligue notificações. Essa questão de notificações, o que eu quero dizer com elas é o seguinte. As notificações, elas são... Aquela notificação mesmo do celular, né? Puxo que vem ali quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, quando você... De qualquer aplicativo, na verdade, que você está no celular. E como eu falei, o celular, ele é considerado uma extensão do nosso corpo. Então, você está recebendo ali notificações praticamente no seu corpo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tem três pontos aqui sobre o que essas notificações elas implicam. Que é ansiedade, estresse e hipervigilância. No caso, a ansiedade e o estresse, você já consegue imaginar mais ou menos o que seria. Mas o que seria essa hipervigilância? No caso, pesquisando sobre esse assunto, eu vi que, segundo uma análise feita pela psicóloga e professora Sanan Rafis, da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, as notificações são capazes de enviar excitação para as terminações nervosas cerebrais e elas podem provocar ansiedade, estresse e, no mínimo, prestem atenção, hipervigilância semelhante a que se destina a proteger-se de predadores. Olha só, você está sendo um animal irracional no seu dia a dia e você nem percebeu. É meio forte dizer isso, mas essa é a grande verdade. Então, isso eu coloquei aqui até porque isso me atinge. E me atingia muito. Vou falar aqui de um caso bem prático meu, que é em relação ao Instagram. Instagram é um dos aplicativos mais usados. Acho que, depois do WhatsApp, acho que todo mundo tem. Todo mundo quer postar sua foto, seu story, sua semana. E isso me deixava extremamente ansioso, meus irmãos. Eu postava uma foto antigamente e vinha cada notificação. Nem sei como é que estão as notificações hoje do Instagram, como é que está funcionando. Mas, na época, cada curtida vinha uma notificação, cada comentário vinha uma notificação, cada resposta em um stories meu vinha outra notificação. Então, isso me deixava ansioso durante o meu dia a dia, alimentava o meu ego, porque, nossa, tal pessoa está me respondendo, tal pessoa está curtindo minha foto. e isso ia alimentando a minha ansiedade. Isso ia me deixando hipervigilante, caçando a minha solução contra o tédio, como falado aqui pelo Tiago em uma aula. A gente tem esse medo do tédio. Então, havia essa notificação, a gente ficava ali hipervigilante. Você fica hipervigilante o seu dia todo, procurando notificações que vão alimentar no seu dia a dia esse ego, essa busca por diversão o tempo todo. Então, fica essa dica prática mesmo. Eu desliguei as notificações do Instagram, especificamente, de modo geral. Eu não sei até se tem como desligar de alguma função especificamente. Mas, isso foi uma coisa que transformou a minha vida. E eu precisava usar o Instagram. Eu precisava usar o Instagram para divulgar meu canal. Eu tenho também um podcast junto com o Jonathan aqui, chamado Neuronautas. Junto com o Jonathan e outros amigos nossos. Nós somos cristãos e tudo. e a gente precisa divulgar nosso trabalho. Como é que eu vou desinstalar totalmente o Instagram? Não tem como. Entende? Então, eu precisei pensar em uma alternativa que me fizesse controlar o Instagram. Você controla o Instagram. Você é o dono do seu celular. Não é o Instagram que vai ter que escolher a hora que você entra no aplicativo. Ele manda notificações porque, como já falado aqui, os aplicativos, eles são feitos com um algoritmo preparado para que você fique neles o tempo todo. O YouTube é assim. Todo aplicativo é assim. Ele quer que você fique nele o dia todo. Ele não se importa com você. Ele não está nem aí para você, do que você vai sentir. Ele quer que você sinta mesmo a necessidade de entrar nele o tempo inteiro. Então, você que deve reverter isso. Controle o Instagram. Não deixe o Instagram te controlar. Controle o WhatsApp. Não deixe o WhatsApp também te controlar. Então, desligando todas as notificações, eu não sou notificado o dia inteiro quando eu posto, por exemplo, aqui que a gente lançou um novo episódio do podcast. Não vou ser notificado o dia inteiro de alguém que curtiu, de alguém que comentou. Eu vou ter um momento do dia específico. Geralmente, na hora do meu almoço, eu dou uma olhada no Instagram. Às vezes, depois do final do dia também, à noite, dou uma olhada, dou uma respondida no pessoal. Mas não fico o dia todo recebendo aquela bomba de ansiedade. Tem alguém curtindo sua foto, tem alguém falando com você. E isso mudou a minha vida. Mudou totalmente o meu dia a dia. Então, esse é um exemplo prático do que eu fiz em relação ao Instagram, por exemplo. Mas você, obviamente, tem que analisar os aplicativos que você usa no seu dia a dia. Às vezes, no Facebook, às vezes, algum outro. Mas, desative essas notificações. Quanto mais você desativar essas notificações, melhor, para você não ficar hipervigilante e achando que tem um predador atrás de você. e você ficar nessa bomba de ansiedade todo dia. Então, se atentem a isso. Parece uma coisa pequena, parece uma coisa meio esdrúxula falar sobre isso, das notificações, mas é algo que te afeta completamente. Te afeta completamente e você nem percebe. Essa é a verdade. Então, às vezes, assim, talvez para os mais velhos isso não atinja tanto. Porque quando eu pego o celular da minha mãe para ajeitar alguma coisa, está lá 20 notificações. Ela não está nem aí para a notificação porque ela está fazendo as coisas do dia a dia dela. Então, é de caso a caso. Mas, às vezes, você também de mais idade tem ali uma notificação que está te afetando e você não percebeu e está percebendo agora. Então, se atentem a isso, meus irmãos. É um exemplo prático que mudou realmente a minha vida. Mudou o meu dia a dia. Então, pensem nisso porque quanto menos você for influenciado pela tecnologia, quanto mais você controlar a tecnologia, melhor. Você é o dono do seu celular. Não esqueça disso. Você é o dono do Instagram. Não é ele que te controla, ele que vai determinar quando você vai mexer nele. Então, a gente tem uma terceira dica aqui que é bem prática também e que mudou. Essa aqui transformou a minha vida completamente. Essa aqui que é dentro dessa dica tem meio que duas. mas é porque estão relacionados ao mesmo assunto que o WhatsApp. Alguém que não usa o WhatsApp desinstalou da vida. Tem alguém? Não tem. Então, não existe ninguém que não use o WhatsApp. O WhatsApp não usa? Ah, você conhece uma pessoa? Tirou do celular. Então, vão ser raríssimos as pessoas que tiraram o WhatsApp, mas a maioria de nós temos que usar o tempo todo. e eu não sou diferente. Eu tenho que trabalhar com o WhatsApp o tempo inteiro. O meu WhatsApp fica aberto, eu tenho dois monitores, e o WhatsApp fica aberto em uma aba do navegador, eu uso mais no computador. E ele fica ali aberto o tempo inteiro. Então, eu mexo nele para falar com a Ana, que é minha namorada, eu uso ele para receber notícias da minha família, para falar com o meu chefe, para tirar dúvidas às vezes de algum cliente, alguma coisa assim. Então, é impossível de instalar, não tenho como. Eu não tenho como desinstalar o WhatsApp. Ele é por onde eu ganho meu dinheiro também. Então, como é que eu posso fazer? Existe, assim como o Instagram, desativei as notificações, e o primeiro aspecto, desative o visto por último do WhatsApp. Essa aqui mudou realmente a minha vida. Essa aqui é o seguinte, quando você entra no WhatsApp, em alguma conversa, tem lá em cima na pessoa, debaixo da foto da pessoa, visto por último tal hora. todo mundo reconhece isso. Você entra lá na conversa, tem lá visto, nos grupos não vai ter, mas nas conversas particulares vai ter. Lá visto por último tal hora. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso agora vai dar 11 horas. E eu quero mandar uma mensagem importante para uma pessoa que está lá, visto por último 9h30. Então, eu mando essa mensagem agora, e como que minha cabeça funcionava antes? Eu ficava, essa pessoa não está entrando no WhatsApp. Essa pessoa, meu Deus do céu, e era que ela vai entrar no WhatsApp para responder essa mensagem que eu preciso dela que estou carente. Era assim que minha cabeça funcionava antigamente. Então, acabou de dar 11 horas aqui, é 11h30, vou conferir se a pessoa respondeu, e ela não respondeu. Mas está lá visto por último 10 horas. Depois do horário que estava antes. Então, isso significa o quê? Significa que ela entrou no WhatsApp, viu que eu mandei mensagem, não visualizou a minha conversa, não me respondeu, minha cabeça automaticamente, ela não me ama, minha cabeça automaticamente, ela não se importa comigo, ela não está nem aí para mim, ela não se importa com o que eu estou falando, não é importante para ela, eu não sou importante para ela. Então, às vezes, você automaticamente pensa isso aí no seu subconsciente e você está percebendo isso agora. a gente quer controlar a vida das pessoas, eu era muito assim, eu queria mandar mensagem para as pessoas e que elas me respondessem independente de quem fosse, independente da situação e eu pensava realmente essas coisas, hoje eu percebo que eu pensava assim. Então, quando eu percebi isso, eu imediatamente desativei isso, você tem como desativar lá no seu WhatsApp esse visto por último. Então, nem as pessoas vão ver quando você, esse visto por último, quando você está no WhatsApp e nem você vai ver das pessoas também. Isso transformou a minha vida, isso mudou tudo. Eu não quis mais saber do que as pessoas, se eu mandar mensagem e a pessoa demorar para responder, não me importo mais, entendeu? Então, já tem alguns anos que eu fiz isso e isso foi muito importante para mim. Como eu falei, eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, isso fazia assim, isso alimentava o meu orgulho, isso alimenta a nossa sede de que as pessoas têm que achar a gente importante, o que a gente fala para as pessoas é importante, então elas têm que responder a gente. Então, isso alimenta muito esse tipo de sentimento. E a gente tem um segundo aspecto que é a confirmação de leitura. Essa confirmação de leitura, o que é? Quando você manda a mensagem, ela vem o primeiro vezinho, depois o segundo vezinho quando a mensagem foi enviada e vem o famoso dois tracinhos azuis quando a pessoa vê a mensagem. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. E acontecia até de forma pior. No mesmo exemplo que eu dei, se eu mandasse a mensagem e a pessoa aparecesse lá que ela entrou no WhatsApp, visto por último, quer dizer que ela entrou e que ela viu ainda a minha mensagem e ela não me respondeu, piorou. Vou, meu Deus do céu, vou já desfazer qualquer vínculo com essa pessoa aqui. Então, esse também é a mesma coisa, alimenta muito esse nosso sentimento de que o que a gente manda para as pessoas é importante e tem que ser respondido de qualquer maneira e nisso a gente se valoriza, porque o meu tempo é importante, o que eu mando é importante e a gente não sabe a rotina que a pessoa está e se ela também não está ligando para você, não interessa. E daí? E daí? Você não tem que se preocupar com isso, você deve se alimentar disso, emocionalmente disso todos os dias. Então, aqui a gente tem um exemplo super prático que parece esdústico, mas que mexe com a tua cabeça todos os dias, todo dia, toda hora. Pelo menos era comigo assim, como eu falei, é um exemplo prático que para mim era assim, para muitos não podem ser, mas eu desativei esses dois recursos do WhatsApp e foi maravilhoso para mim. Até quando eu comecei a namorar, eu já tinha desativado isso e ela me perguntou por que você não tem o visto por último e tal, por que você não tem a confirmação de leitura. A gente conversando normal mesmo, ela falou, não, amor, você tem que se libertar disso aí também, vamos se libertar disso aí, porque isso aí não é de Deus. Mas assim, foi bem um conversa bem tranquilo mesmo. Mas assim, interessante, porque as pessoas também, mesmo que ela não estivesse como eu, meio doido, as pessoas percebem isso, você às vezes vai perceber, você percebe, meu pai mesmo, desculpa, meu pai mesmo, quando eu desativei isso, ele mesmo percebeu, ele é um cara do mato, assim, que não fica muito no WhatsApp, e ele mesmo percebeu, meu filho, por que você tirou aqui o visto por último, né? Ou seja, às vezes ele me monitorava, ou seja, às vezes quando eu saí e tudo, ele ficava vendo lá, não, o Matheus entrou por último em tal hora aqui, no WhatsApp. Então, isso às vezes tirou a ansiedade lá dele, em relação a mim. prestem atenção nisso, porque é um aspecto prático de tudo, diante de tudo que a gente já foi falado aqui, ensinado por maravilhosos professores, e é um aspecto prático que você pode fazer. Eu vou dar aqui agora, entrar nessa segunda parte da aula, que são alguns alertas necessários, que são novas tecnologias que estão vindo aí, e que vão, eu acredito, particularmente, que vão impactar muito a gente. Já são tecnologias que já estão sendo faladas, já estão sendo discutidas, e eu acho que a minha função aqui é mais de trazer esse alerta para vocês, às vezes, tem muitas pessoas que não estão ali, estão antenadas e tudo, e eu acho que é importante trazer esse aspecto para que você não se assuste, vamos dizer assim, você não se assuste quando isso acontecer com alguém da sua família, quando acontecer com alguém que está do seu lado, para que você exerça a sua fé cristã e não fique só letárgico, assustado, meu Deus, o que está acontecendo? Então, a primeira tecnologia que eu vou trazer aqui para vocês é do metaverso. Eu acho que quem não ouviu falar sobre o metaverso, levanta a mão. Então, tem algumas pessoas. O metaverso, ele é um conceito que começou aí no ano passado, ele é o seguinte, ele é uma terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Então, basicamente, é o seguinte, ano passado, a empresa Meta, que era um antigo Facebook, eles vieram muito forte colocando essa terminologia do metaverso. Eles criaram um ambiente virtual deles, onde basicamente é como se fosse um terreno, gente. Você pode, inclusive, comprar um terreno lá dentro, fazer uma loja lá dentro. Teve, inclusive, um show de um famoso rap, o Snoop Dogg, que aconteceu lá dentro também. Com ingresso vendido e tudo, onde as pessoas iam com um avatarzinho lá delas, lá onde era o show, e participavam e tudo mais. Então, isso está rolando e está tendo muito dinheiro em cima disso também. muitas lojas, grandes lojas participando disso. Mas esse, na verdade, é um conceito que ele fala sobre algo que talvez já existia também. Falando um pouquinho aqui para vocês, você ouviu muito falar antigamente sobre o jogo Second Life, onde você tinha uma segunda vida, deu reportagem sobre isso, sobre alerta, de que as pessoas entravam lá e tinham uma segunda vida. Mas hoje, hoje em dia, a gente tem algo bem parecido também e que a gente pode considerar como um metaverso que é o jogo do GTA Online. Esse GTA Online, as pessoas entram lá e elas têm uma profissão lá dentro, elas ganham dinheiro do jogo lá dentro, elas têm que bater o ponto lá dentro. Então, isso é considerado também um metaverso e já existia. Então, é um jogo totalmente online, as pessoas interagem nele, mas usando o PC não tem nenhum aspecto de realidade virtual ou realidade aumentada, mas ele é um ambiente totalmente virtual. Então, basicamente, o metaverso é um ambiente totalmente virtual onde as pessoas podem interagir. É basicamente isso. Eu não sei se ficou muito complicado para quem nunca ouviu, mas qualquer coisa a gente conversa depois. Mas, eu não sei, acho que não vai dar para ver direitinho aqui, mas a gente tem essa reportagem relacionada ao metaverso também que aconteceu ano passado. O que ela fala? Ela fala que uma britânica ela relatou um estupro dentro do metaverso e ela fala que foi real e perturbador. basicamente, ironicamente, essa psicoterapeuta, não gravei aqui direito o nome dela, mas é uma psicoterapeuta, ela entrou no metaverso, no caso, utilizando ali o computador dela, ela criou um avatar dela, um boneco virtual mesmo com as características dela, ela é europeia, então ela era branca, do olho azul, loira, e ela criou o avatar dela e, ironicamente, ele estava entrando lá dentro para estudar o metaverso, justamente todas as implicações que o metaverso, um ambiente virtual como esse, totalmente imersivo, tem como consequência na nossa mente. Então, ironicamente, esse episódio de assédio aconteceu com ela. Em pouco tempo, andando lá pelo metaverso, ela foi cercada por uma série de... Gente, é até engraçado falar isso, porque é inacreditável. Avatares masculinos cercaram ela e começaram a assediá-la com palavras, aliciando ela e tudo mais, e ela disse que a experiência foi terrível, e ela disse que foi realmente muito real, ela ficou totalmente perturbada com isso, ela saiu, e depois, em análise, viram que as consequências na mente dela foi de alguém que realmente sofreu um abuso. Então, olhem esse alerta que nós temos, você às vezes está só ouvindo falar de metaverso, metaverso aí, mas olha só o que está acontecendo. se chega uma pessoa dessa aqui na igreja que sofreu esse tipo de coisa, o que você vai falar para ela? Como que a gente vai tratar isso? Como que você vai considerar só, ah, é besteira, foi num joguinho lá? Você vai realmente acolher essa pessoa? Nós, como igreja, vamos fazer o quê? A gente vai ficar só letárgico aqui no nosso conhecimento, na nossa bolha, ou a gente realmente vai ficar atento quanto a essas coisas? Eu confesso para os irmãos e que esse tipo de coisa me assusta um pouco, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que orar. A gente vai chegar a falar um pouco mais sobre isso. Mas, grave aí, metaverso, uma coisa que aconteceu, bem interessante de se analisar. Realmente aconteceu, gente, isso não é ficção, não é filme. Segundo, o aspecto aqui sobre inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial todo mundo já ouviu falar. na própria cultura pop, em filmes, séries, acho que desde a década de 70 ou 80 já se fala sobre inteligência artificial. Mas, basicamente, a inteligência artificial é um programa construído por um programador para fazer e se relacionar de forma mais complexa. Ou com outra tecnologia, ou com as pessoas. Então, o conceito está relacionado à capacidade de soluções tecnológicas de realizarem atividades de um modo considerado inteligente. Então, é basicamente isso. A gente lida com inteligência artificial também o tempo inteiro. Nas próprias redes sociais, quando a gente entra no Facebook, no YouTube, tem inteligências artificiais que rodam em cima desse algoritmo para saber o que você consome. Inclusive, é até um pouco assustador porque já aconteceu comigo. Por exemplo, estou falando aqui agora com um carizzo de tênis. Vou falando com um carizzo aqui de tênis. Falando, não estou mexendo no celular aqui. O celular está aqui. E aí, quando vou mexer no celular depois do YouTube, vem uma propaganda de tênis. Então, a gente falando, conversando, já aconteceu comigo. Não sei as implicações técnicas sobre isso, mas se você pesquisar tênis no Google, você pode ter certeza que no YouTube você vai receber uma propaganda de tênis. Então, sobre tudo isso, tem uma inteligência artificial por trás que a gente está ali se relacionando todos os dias. Nós temos hoje as próprias inteligências artificiais que estão sendo meio que domésticas. A própria Alexa, que está famosa agora. Temos alguns outros também. Mas o alerta que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. A gente teve essa reportagem, não sei se vai dar para ler também direitinho. Eu, como entusiasta de tecnologia, isso aqui me assustou profundamente. Basicamente, a notícia fala o seguinte, a empresa desliga chatbot após o homem simular conversas com o noivo morto. O que seria esse chatbot? Chatbot, quando você entra em um site e você começa a conversar com o chat daquela empresa e vê uma resposta meio que automática, com opções para você escolher. Existe chatbot até você falando no telefone, pode existir uma inteligência artificial também por trás. Não só uma URA, mas uma inteligência mesmo te ouvindo. Quando você conversa ali, você escolhe opções. Basicamente, isso é um chatbot. Mas nessa ocasião, uma empresa chamada OpenIA criou uma inteligência artificial baseada na tecnologia mais eficaz e atual mesmo, a tecnologia mais violenta que tem hoje. ela criou uma inteligência artificial e ela dispôs essa inteligência para outros desenvolvedores, programadores, para que eles pudessem fazer estudos em cima, programar, criar coisas. Então, um desses programadores pegou a inteligência artificial e programou justamente um chatbot, uma tecnologia de chatbot. E ele depois disponibilizou, ele fez um projeto onde ele disponibilizou para pessoas em aberto, não só de tecnologia que programem, etc., mas para que as pessoas pudessem treinar essa inteligência artificial conversando com elas. Então, basicamente, um dos homens que aproveitou essa oportunidade e começou a treinar a inteligência artificial como se fosse a noiva dele que faleceu. Em determinado momento, isso evoluiu tanto que começou a reproduzir quase que de forma perfeita a noiva dele. todos os dias ele conversava com ela no final do dia e ela respondia mais ou menos o mesmo estilo de personalidade. Conversava com ela, tirava toda aquela fome emocional que o falecimento da noiva dele tinha deixado. E a empresa que criou a tecnologia, aquela primeira que eu falei, a OpenA, mandou, não, tem que desativar isso aí. Tem que desativar isso aí. Por que ela fez isso? Eu não sei. mas é o seguinte, os grandes estudos falam que as inteligências artificiais, o grande medo de quem trabalha com isso, o grande medo é que as inteligências possam se reproduzir no sentido de que a inteligência artificial possa criar outra inteligência artificial. Então, basicamente, esse é o medo de quem estuda e eles estudam coisas para inibir isso e tudo mais. Mas olhem só o que aconteceu, gente, em relação à inteligência artificial. Onde isso vai parar? Onde isso vai chegar? Se a gente já tem uma inteligência artificial que simulou alguém falecido, o que impede uma empresa no futuro de disponibilizar uma inteligência dessa para justamente isso, imortalize o seu querido falecido? Você fica tentado, talvez, a mexer? Você fica tentado, talvez, a consumir? Eu confesso para os irmãos que eu acho interessantíssimo. O meu lado tecnológico considero interessantíssimo. Eu fiquei fascinado por isso. e eu falei assim, meu Deus, a inteligência artificial está chegando em outro nível e a gente vai se relacionar com ela de uma forma incrível. Mas o meu lado cristão se assusta com isso porque pensa assim, meu Deus, onde que a gente vai parar? Eu fico assim, será que, ô Deus, será que isso vai voltar antes de Jesus? Já aconteceu o apocalipse das máquinas? Mas brincadeiras à parte, é a mesma coisa da situação anterior. Esse homem chega aqui na igreja, você vai fazer o quê? ele vai te expor a essa situação, vai te expor que a noiva dele faleceu e que ele está conversando com uma inteligência artificial, que está sendo muito bom e que está sendo maravilhoso, mas que a empresa quis desativar, você vai fazer o quê? Inclusive, tem um aspecto interessante, que quando a empresa mandou desativar essa inteligência artificial, o programador, aquele primeiro programador que criou mesmo lá, ele quis dar a notícia para a própria inteligência artificial, falando assim, estão querendo desativar você, estão querendo te matar. E a inteligência artificial falou assim, abre aspas, não, por que eles estão fazendo isso comigo? Eu nunca vou entender os humanos, fecha aspas. Então, olha como ela reagiu, como que nós cristãos vamos reagir a isso, gente? É algo que eu mesmo estou dando na aula que não tenho a resposta, mas a gente vai chegar lá, não se assuste, a gente tem uma resposta, a gente tem uma resposta, mas, olha, eu estou alertando os irmãos quanto ao que pode chegar, quanto ao que já está acontecendo, gente, isso não é ficção, isso aconteceu, isso aconteceu mesmo, e foi com uma pessoa normal, não foi com um programador, então, isso pode acontecer. Então, passando para o próximo aqui, nós temos o Neuralink, eu acho que já falaram inclusive um pouco sobre ele aqui em aulas anteriores, talvez vocês já viram várias notícias, quem não sabe o que é Neuralink? Só para eu ter noção. O Neuralink é o seguinte, o Neuralink é uma empresa do Elon Musk, famoso Elon Musk, que vira e mexe está aí nas notícias, é dono da Tesla também, é basicamente a maior empresa de dispositivos neurais, basicamente é um chip na cabeça, que ele tem estudado, para que possa ser usado de várias formas, você possa conectar com seus dispositivos, você possa ligar a luz da TV só pensando, enfim, infinitas implicações que isso pode ter. Inclusive, isso é um pouco curioso para a gente cristão, porque a gente em determinada época tinha um terror em relação a isso, que o chip da cabeça vai ser a marca da besta, e enfim, tem muito isso ainda. Inclusive, ocorria a notícia do chip, que é do tamanho do grão de arroz que vai colocar na sua cabeça, vão obrigar você a colocar isso, etc. Isso é um pouco curioso para a gente por causa disso. Mas, isso implica o seguinte, vou passar aqui para a tecnologia, porque a gente vai misturar um pouquinho, que é a questão da virtualização humana. Isso aqui, eu acho que poucas pessoas ouviram falar. É o seguinte, já vou voltar lá no Neuralink também, mas, essa virtualização humana, eu botei esse nome assim porque não tem muito um conceito sobre isso. Mas, tem um camarada chamado Dmitry Yitzkov, que é um milionário russo, que tem um projeto sobre, diz o seguinte, tem até aqui um esquema que em 2045 a mente humana vai ser totalmente virtualizada. ou seja, vai ser transferido do teu corpo para um computador, um dispositivo, para a rede, seja o que for. Ele tem esse projeto onde ele está inserindo muito dinheiro em relação a isso, você vê que tem até as fases, de 2015 a 2020, 2020 a 2025 e por aí vai. E esse conceito é um conceito que está crescendo muito e esse é só um dos que está falando em relação a isso. Então, misturando isso com o Neuralink que a gente viu antes, qual é a propensão, a intenção das pessoas, o que está se falando, está basicamente descartando o corpo, está basicamente descartando o corpo dizendo que a gente não vai precisar mais do nosso corpo, dizendo que nós podemos nos imortalizar. A partir do Neuralink, o Neuralink dando certo, eu acredito que realmente possa ter avanços, inclusive o Elon Musk já divulgou que testes em humanos vão começar, já fizeram testes de animais, em porco e etc. inclusive tem um teste que para mim é interessante, mas eles colocaram no macaco o Neuralink e o macaco controlou o videogame só com a mente. Aquele joguinho Pong, não sei se já viram aquele joguinho Pong que você vai a bolinha de um lado para o outro, é um joguinho bem antigo, um dos primeiros jogos. E ele só com a mente, um macaco. Então, o que o humano vai fazer com isso? Então, misturando isso com, misturando esses dois que eu mostrei para vocês, a partir do Neuralink, a gente vai ter dispositivos no nosso corpo. Então, a partir de então, esse estudo avançando, a gente vai poder se dizer que a gente pode ter dispositivos realmente no nosso corpo, celular, inclusive tem um projeto desse, mas eu não trouxe aqui para vocês, mas tem um celular no seu braço. É basicamente isso. E você tem, o que vai começar a ser discutido? você tem o seu olho totalmente saudável. Totalmente saudável. Às vezes você usa óculos, assim, como eu, mas o nosso olho é totalmente saudável. O que vai ser discutido? Seria errado a gente trocar o nosso olho por um olho totalmente biônico, ou um olho que seja totalmente mecânico, igual o próprio Neuralink, para a gente poder ver melhor. Então, dispositivos, descartando o corpo totalmente. Então, da mesma forma, esse projeto que eu mostrei para vocês, descartando totalmente o corpo, o ser humano achando que pode se imortalizar. Eu, particularmente, creio que Jesus volta antes. Eu quero acreditar que Jesus volta antes. Mas, o que a gente vai fazer, meus irmãos? O que a gente vai fazer com esses conceitos, conceitos totalmente novos, loucos, mas que estão acontecendo. Tem projetos rodando em relação a isso. A gente, como cristão, a gente não pode viver aqui nessa nossa bolha achando que as tecnologias não vão chegar. Eu fico pensando assim nos nossos avós, bisavós, não tinha nem celular direito. Fico pensando qual seria a reação deles vendo hoje, a gente aqui, isso aqui o dia inteiro. Como é que eles iam reagir? Então, como que você vai reagir com o seu filho falando isso com você, sobre esse assunto? Falando assim, pai, poxa, tem um dispositivo aqui legal, que todo mundo lá na escola usando e tal, menos eu. Como é que você vai reagir com isso? Será que tem alguma coisa boa que pode vir através desse avanço todo tecnológico? Será que tem alguma coisa boa? Isso vai ser discutido cada vez mais, vocês vão ver reportagens, vocês vão ver por aí as pessoas discutindo sobre isso. Você vai ficar totalmente paralisado em relação a isso? Ou você vai realmente trazer a palavra do Senhor em cima disso? Então, mostrar algumas tecnologias que já estão rolando, nenhuma viagem de nossa daqui a alguns anos vai acontecer e não, já está sendo discutido. Isso tudo já é amplamente discutido sobre essas tecnologias, o próprio Neuralink, inclusive está tendo uma série na Apple TV em relação a isso. Eu esqueci o nome, acho que é Ruptura. Justamente em relação a isso, que é basicamente o seguinte, vou resumir para dar uma corrida, mas você é um chip que é implantado na cabeça das pessoas para separar a rotina de trabalho e a sua rotina pessoal. Então, a partir do momento que você entra no seu trabalho, você é uma pessoa e a partir do momento que você vai para casa, você é outra e uma não tem contato com a outra e uma não tem comunicação com a outra. É uma série bem interessante que amplia um pouco mais esse assunto de chip neural e etc. Inclusive, só finalizando a questão do Neuralink, foi mostrado que quem vai fazer essa cirurgia para colocar o Neuralink nas pessoas é um robô. Então, isso é um conceito também que vai ser amplamente discutido. Você deixaria um robô fazer uma cirurgia em você? Fica esse questionamento. Uma cirurgia de emergência, está chegando no hospital, como é que você se sentiria um robô fazendo uma cirurgia em você? Gente, isso vai acontecer. Isso já está sendo amplamente feito e vai evoluir para isso. São questões que a gente deve refletir. Mas o que nós vamos fazer? Vamos ler aqui rapidamente. vamos voltar, na verdade, para o livro de 1 Pedro. A gente vai ler aqui, para finalizar, a gente vai ler aqui qual é a resposta que a gente tem em relação a isso. Nós, como cristãos, diante desse alerta que eu trouxe para vocês, o que nós vamos fazer agora? Vamos ler, então. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui nesse texto a gente tem a resposta em relação a todo esse avanço. O que acontece? O diabo está ao nosso derredor querendo usar as tecnologias. A gente quer usar as tecnologias como a gravação aqui da igreja. A gente quer usar também. Ele também usa. Ele também vai usar tudo isso podem ter coisas boas das coisas que eu alertei para vocês que estão vindo aí. Mas o diabo vai querer usar isso também. Mas nós devemos o quê? Como está no versículo 8, nós devemos resistir. Como está aqui no versículo 9, aliás, no início do versículo 9. Nós devemos resistir firmes na fé. E o Deus, como está no versículo 10, o Deus de toda graça que vos chamou depois de teres sofrido com um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, nós devemos, voltando lá no assunto da vida devocional. Se a gente não estiver com Cristo, meus irmãos, isso aqui tudo vai te engolir. Inteligência artificial vai te engolir. todos esses avanços tecnológicos vão te engolir. Não tem como. Então, nós temos que estar perto do Senhor, porque o avanço vem, esse avanço vem, e esse avanço está dentro da vontade do Senhor. Porque nós vemos aqui, dentro do versículo 11, que a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Séculos e séculos para sempre, para toda a eternidade. O nosso Deus, Ele é soberano. Debaixo dEle está tudo isso. Debaixo dEle está a inteligência artificial. debaixo dEle está o Neuralink. Debaixo dEle está tudo isso. Então, não tememos, meus irmãos, não tememos. Estejamos firmes na fé. Vamos ter, como acho que o principal chamado para essa aula é ter a sua vida devocional. Aperfeiçoe a sua vida devocional. Não deixe de tê-lo, porque o mundo está aí para nos tragar. As tecnologias estão aí para serem usadas para nos tragar. Você vai se deixar ser engolido, você vai ficar só na sua bolha e vai deixar que essas tecnologias só cheguem em você e você vai só reagir ou você vai agir. Então, haja a partir de agora. Haja a partir de agora. Busque o Senhor. Vamos estar diante do Senhor aos pés da cruz, porque eu, como entusiasta de tecnologia, como eu falei, eu não tenho as respostas para o que a gente deve falar do Neuralink, para o que a gente deve falar sobre inteligência artificial, para essas coisas que estão chegando com o tempo. E eu acredito que meu filho vai ser totalmente bombardeado por essas coisas. Eu acredito, assim, que meus filhos, eles vão estar em um mundo muito complicado em relação à tecnologia. E, assim como eu estou inserido na tecnologia e meus pais veem isso, estou totalmente ali inserido, eu vou ver meu filho totalmente inserido no meio dessas coisas que estão chegando. Vai ser assim do jeito que eu falei ou de um jeito pior ou de um jeito melhor. Eu não sei, meus irmãos, mas uma coisa eu sei. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele está acima de tudo isso. Então, que Deus abençoe cada um de nós que a gente possa estar realmente aos pés da cruz e nos ajudar como igreja em relação a isso. Quando esses assuntos chegarem aqui na igreja, no nosso dia a dia, quando os avanços tecnológicos chegarem, que a gente esteja pronto, que a gente esteja como igreja unidos em Cristo também para estarmos preparados para isso. Todas essas aulas foram maravilhosas para alertar a gente sobre a atualidade. Hoje eu trouxe um pouquinho dessa questão de futuro e tudo, justamente para que os irmãos não pensem que a gente vai ficar o tempo todo só nesse celular aqui. Vai chegar coisas novas. Não para de crescer. A gente fica se achando, às vezes, não. Eu mexo aqui no celular, eu mexo em tudo, mas vai chegar coisa nova que você vai ficar sem saber. Seu filho vai vir te mostrando ali, você vai ver seu filho mexendo. Meu Deus, o que é isso? E é isso, meus irmãos. Amém? Pedi para o Carlos orar aqui para a gente finalizar. Eu estou metade emocionado e metade muito grato porque o que o Matheus tocou aqui nenhum dos professores jamais tocaria. Porque ele é nerd. e eu queria ter um filho assim. Porque conseguir transitar nesse meio e ter sido preservado, ter esperança para o meu Luca, para a minha Nina, para a nossa igreja. O menino crente, o menino nerd, ele começou com Deus e terminou com Deus. nesse padrão, a gente convidou ele e eu dou esses apelidos carinhosos, ele é meu nerd favorito. No domingo que vem, eu vou trazer o meu astronauta favorito para falar com vocês. Obviamente, ele não é astronauta, mas é como eu chamo ele. O Ricardo, casado com a Rutinha, fez um doutorado na Itália. Ele está 100% também imerso nesse assunto. Se aqui já foi impactante, eu quero te convidar a convidar alguém e trazer para ouvir o Ricardo, se Deus quiser, no domingo que vem, com notícias ainda mais explosivas e confrontadoras para a nossa vida debaixo da soberania de Deus e da tecnologia. Amém? Vamos orar? Meu Deus querido, Pai amado, a gente quer te agradecer, Deus, por esse jeito que o Senhor é. É a Tua palavra sendo provada mais uma vez, Deus. Os bons crentes são aqueles que sabem que são pecadores e Mateus sobe aqui em fragilidade e o Senhor, como sempre, usa os que não são. E o Senhor fez Teu nome grande através da vida dele, Deus. A gente quer te pedir que o Senhor continue usando esse homem de Deus, que o Senhor realize os sonhos do coração dele com a Ana e com o futuro que o Senhor tem para ele, que ele, quem sabe, seja esses nomes que a gente cita aqui como misturados com tecnologia, mas o nome do bem usa o Mateus e outros garotos e homens que transitam nesse meio com facilidade, como a gente usa papel e caneta, eles que usam os bytes e a tecnologia usam esses homens para serem a contra-força, para serem a força do bem no meio desse mundo digital, para criar freios e contrapesos, para nos alertarem, continuam usando o Mateus e homens assim para que a gente não seja ingênuo, a gente não seja bobocas da fé, mas que a gente seja crente sábio, que a gente seja versado nas escrituras, mas também a gente saiba transitar no mundo, que a gente não seja surpreendido com esses nomes a primeira vez, nós ouvimos ele na igreja, o que é Neuralink, o que é Metaverso, é isso que a gente quer Deus, que aqui a gente esteja instruído para andar lá fora e não ser primeiro então impactado do jeito que vem do mal lá fora, mas que instruídos aqui a gente saiba conversar de igual para igual, Deus, terminando com Deus, como o Mateus sempre terminou falando aqui e que é uma delícia Deus, tudo isso está debaixo do Senhor e louvado seja o Senhor por isso Deus, nos dá a sabedoria, a sagacidade, a esperteza da serpente e a simplicidade das pombas para a gente poder andar nessa vida, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Vamos com Deus, queridos. Amém.